Muito bem, aqui no BSOP Millions a gente recebe o Ronaldo Fenômeno mais uma vez, tá ficando aqui um cara assíduo da casa, né? Beleza, Ronaldo? Beleza, cara. Ronaldo, você jogou com o Nadal agora e acabou perdendo, tava um torcendo pra você, acabou perdendo e lavando prato, né? Como é que foi essa experiência aí? Mais uma vez, mais uma vez perdi pra ele. Nadal com esse ano não jogou muito, porque machucou muito na carreira de tênis dele, né? E ele teve muito tempo pra treinar pôquer. E eu menos, apesar de não estar jogando mais, mas minha agenda foi muito corrida esse ano, né? Com grandes eventos e... Mas foi bacana o evento lá, cara. Um heads up interessante. Deram 20 minutos pra gente e a gente se matando lá e rolou uma aposta. Quem perdesse tinha que lavar os pratos. E acabou... Acabou sendo senhora, né? Mas foi bacana, foi bacana. Foi engraçado, porque o ambiente dava bom. Ele dava super na esportiva também. Ele é um cara legal pra caramba. Ronaldo, como é que foi encaixar o pôquer na tua agenda desse ano? Que foi, como você disse, tão extensa, né? Você participou do comitê organizador da Copa, participou da campanha política. Como é que foi encaixar o pôquer nisso tudo aí? É, esse ano eu tive alguns eventos com o pôquer estar e quando eu não estava em evento presencial, eu estava jogando sempre na internet. Joguei menos esse ano, porque foi bem corrido, né? Os desafios que eu enfrentei me tomaram bastante tempo e acabou que eu joguei pouco. Mas agora eu estou mais tranquilo, vou dedicar mais tempo ao pôquer. O próximo ano promete. Muito bem, muito bem. Vamos fazer bonito, né? Esse BSOP Milhões que está muito bonito, né? Você chegou a fazer a abertura aqui, está muito bonito. Eu queria propor pra você pegar o André Acari agora. Agora acho que já está na hora de você pegar ele e ele lavar prato. O que você acha? Não, André, a gente tem um acordo que a gente não se enfrenta, a gente só faz parceria. Eu vou fazer os cursos com ele pro ano que vem e talvez ser convidado aí pro time dele também. Pô, é bonito, hein? Ia ser bom. Pô, eu queria que o Ronaldo desafiasse o André, porque eu mesmo nunca perdi uma mão pro André e poderia ensinar os caminhos aí, a gente vê ele lavar no prato. Mas em jogo de amigos eu posso, eu posso desafiar ele. Vamos lá. Beleza, beleza. Obrigadão, Ronaldo. Boa sorte aí no BSOP Milhões. Grupo Super Poker continua na sua cobertura aqui no BSOP Milhões.